Olá, eu sou o espectador do site Saúde Fugal, mais um vídeo. Trouxe um grande amigo e biólogo, o Matheus, e futuro frugívoro. Sempre me perguntam por que você não fala tanto de veganismo se você é vegano e se vê como um ativista. A minha maior motivação não é nem o crudivorismo, mas sim a causa animal. Entretanto, como já temos muitos ativistas conversando e falando, educando o público sobre a causa animal, tanto quanto o meio ambiente, mas como da ética animal, eu acho que a gente ainda tem poucos falando sobre a área da saúde e menos ainda, praticamente ninguém, falando abertamente sobre a relação do crudivorismo com o ativismo. Hoje eu quero focar um vídeo sobre o especismo e outras áreas que nós utilizamos animais que são menos visíveis ao público leigo. Então eu trouxe o Matheus aqui para compartilhar um pouco da visão. Estão esquecendo os animais, é muito poético, né? Você sensibiliza muito fácil o seu animalzinho sofrendo, mas fazer essa ligação realmente da comida com o sofrimento animal, que é complicado de você conversar. A gente vê o animalzinho sendo chutado na rua, ah, piquete! A gente vê os porquinhos caindo no rodanel, ah, vamos ajudar! A gente olhar para o nosso prato de comida, como a gente olha essas outras ocasiões, é aí que mora a complicação, né? Sim. E me fala, me fala então, o que que seria um zoológico? Um zoológico, acho que é o tema do momento. Na minha opinião, é o novo circo. Como a gente teve aquela briga com o circo, né? Demorou para todo mundo entender que circo legal não tem animal. O zoológico está vindo nessa miquinha, eu nem faria nem um saco. É a exploração dos animais para entretenimento. Um fato, ah, ele educa, ele conserva, ele fala, vixe, isso daí são falácias antigas ditas desde a criação dos grandes do norte e que hoje se mostram insustentáveis. Uma, até 2020, se continuar nesse padrão, nós vamos perder dois terços de toda a vida selvagem na Terra. Com tudo que a gente fez até agora para salvar os bichos, incluindo apostar nessa arca de Noé do futuro aí, não está dando certo. Então, nós temos que rever. Não adianta a gente mudar, não adianta a gente maquiar, não, nós temos que rever o conceito. O zoológico hoje, uma sociedade que busca ser justa, igualitária, ele não combina, nunca combinou. Mas é que a gente não tinha esse entendimento, essa consciência de ver o quão sofrido é a vida daqueles animais. E o que a gente pode efetivamente fazer em relação a não suportar isso? Ativismo mesmo, né? O pessoal acredita muito que o ativista é aquele cara que invade quebra corrente, invade laboratório. Mas, na verdade, em pequenas posturas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente torna a pessoa um ativista. Sendo ela não se alimentando dos animais, sendo ela não visitando zoológicos, não visitando aquários. Hoje nós temos a internet, nós temos o computador, nós temos... Ah, mas ele não causa a empatia que o animal causa ao vivo. Mas a que preço? Os índios estão sumindo, sei lá, da Amazônia, nem por isso eu vou trazer os índios, prender eles lá para causar empatia, para querer preservar a área que eles vivem. Não precisa fazer isso. O entendimento vem por esse caminho. Você já imaginou que bagunça seria? Então, o que a gente pode começar fazendo é se informar que todo esse lado do zoológico que preserve e salva as espécies, isso é empurrado na nossa guela há muito tempo. Conheça esse outro lado, essa história que o zoológico não conta. E, principalmente, não visitar zoológicos. Não financiar esse tipo de exploração. É mais uma faceta do especismo, não sei se vocês conhecem o termo, mas é utilizar outras espécies e ver outras espécies como se nós pudéssemos ter donos delas ou utilizá-las para os nossos propósitos. Ter uma discriminação real contra uma outra espécie, simplesmente porque ela é uma outra espécie. Não faz parte do nosso cotidiano, né? Tem uns cachorrinhos, gatinhos. Todo mundo está aí assinando a expedição. O pessoal com aquele festival de carne de cachorro lá, está todo mundo assinando. E o churrasquinho no final de semana, onde fica? Só porque a raça é domesticável, é caseia, é fácil de pôr em casa, é mais bonitinha por ter pelo, entende? Não torna ela... Então, a gente vai discriminar o feio em cima do bonito. Então, sabe, você pode matar um feio, mas só que você protege uma pessoa bonita, você mata o deficiente físico, mas não faz sentido. É que nem o especismo, é que nem eu falei ali na sala agora, no final das contas. Só porque você é mais forte do que uma outra pessoa, não quer dizer que você possa usar ela, matar ela, utilizá-la de qualquer forma. O homem sendo mais forte que a mulher, ele vai estuprar a mulher. Você sendo mais forte que uma outra pessoa, você vai e rouba a pessoa porque você pode bater nela. E é uma lógica muito sem sentido mesmo, nunca fez. Mas se a gente parar para pensar, a sociedade vem mudando o trato com os animais. E ao meu ver, a maior forma de você se mostrar sensível a esse jogo de igualdade é no prato. É no dia a dia. Não tem maneira mais fácil de você demonstrar isso daí que na tua casa. Para o teu filho, voltando ali para o zoológico, ah, o zoológico não leva o teu filho. Porque se educar uma geração através da desinformação, do comportamento não natural, do bicho ali dentro, você não está educando nada. Você está desinformando toda aquela geração. Você está passando, você está tirando, você está dessensibilizando a criança para algo não natural, que é o animal que está em cárcere. Que é você usar de uma espécie que você acha conveniente e descartar aquela que você não acha conveniente. E ele é lucrar em cima, né? É uma coisa bem... Lucrar muito. Lucrar muito. Porque com a crise que o país se encontra, o agronegócio, principalmente a indústria da carne, vai ter uma alta, se eu não me engano, de 13%. O país é o jeito que está. Então vai ser muita coisa. Então eu acho que a gente tem que sair dessa bolha e achar que nós temos que somente se importar com a nossa opinião. Não, deixa lá de canto, cada um faz o que quer. Respeita a minha opinião, respeita a sua. E quem respeita do bicho? Quem é que respeita do bicho? Então não é uma questão de respeitar, é uma questão de ser coerente, de ser ético, né? E ter algo igualitário. E outras formas? O que você pode dizer de outras formas? Nós temos os rodeios que estão nessa montanha russa, né? Entra numa cidade, para, depois de volta, nós temos as vaquejadas. Ah, mas o rodeio, o rodeio é cultura. Já foi cultural a mulher não votar. Já foi cultura os escravos estarem, os negros estarem na senzala. Já foi tanta cultura. Como diz uma ativista, a Nana Indiga, ela fala, a cultura é aquilo que a gente cultiva. Então você tem certeza que você quer continuar cultivando isso aí? Cultivar algo que vai florescer na crueldade e no sofrimento? Eu acho que nós precisamos, sim, rever. E quando a gente está falando de rever, é rever o nosso conceito primeiro, antes da gente querer mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo, mas mudando o nosso mundo primeiro. As nossas escolhas. E no final das contas, a gente sabe, né? Que para entrar num rodeio, numa vaquejada, o animal é extremamente torturado para ficar daquela forma que ele é bravo, que ele sai da cancela, né? É engraçado que as pessoas que moram na roça, por exemplo, elas condenam o comportamento de um cavalo que corcoveia. O cavalo tem que ser manso, ele tem que ser dócil, ele tem que ser forte para puxar uma raiva. Então por que no rodeio a pessoa aprova esse comportamento? Se para a fazenda, para o sítio, não pode. Mesma coisa que um boi. Ah, mas os boi são mansos, são bem tratados. Eles prendem os testículos deles. O sedem, ele passa no prepúcio, que é o canal do pênis. Então passa ali no vazio e no prepúcio. É uma área extremamente sensível. Ah, mas o boi come bem. Aqui é bom. Além de pular e concedendo, teria que comer mal, né? Não justifica. Isso não é cartão de crédito, sabe? Põe cinco reais de crédito aí no meu boi que eu vou usar ele na festa do peão aí semana que vem, não é crédito. O bom trato, ele é o mínimo nesse, ele é o mínimo que se possa fazer. Então assim, o rodeio, a pessoa fala, ah, rodeio é cultura brasileira. Não, não é. O rodeio nasceu por mexicanos que estavam nos Estados Unidos. Que puta bagunça. Então não é cultura de nada. Não existe cultura quando você explora, mata, assassina, escraviza, tira vantagem, proveito. Porque, no final dos contos, é tirar proveito, né? Que nem Roma e os gladiadores, né? Tipo, 10 mil pessoas assistindo um matar o outro. Tipo, ah, sabe? E é quase isso. Hoje nós temos um público de 60, 70 mil assistindo um cara impondo a sua vontade em cima do animal que eu garanto que ele ia estar lá pulando no rodeio. E pior, é um animal que não pode falar. Não pode nem tentar se defender de nenhuma forma possível. E a gente fala que é cultura? Tem uma cultura. Cultura de escravização? Se a gente partilha esse pressuposto, olha que confusão maluca. É cultura. Então você aí não pode ser contra aquela população, aquele país que escraviza as mulheres. Ué, é cultura deles. O que você tem a ver com a cultura deles? Então não é só porque é cultura que é inquestionável. Multilar a gentile. Multilar a gentile. Então, no final das contas, a mulher não pode escolher o marido. A família já escolheu, acabou. É cultura. Pra quê? É cultura deles. Então não é só porque é cultura que é inquestionável. Tudo que vem à base do crueldade do sofrimento é sim válido da discussão para que se reveja esses conceitos. Nossos direitos vão até onde acabam os nossos direitos. Quando é entre os outros, é dos outros. Exatamente. E animais têm que ser vistos como... Os sentadores de direito. Então é complexo, o quão criativo o ser humano é para encontrar formas de explorar os animais. Nós temos aí o hipismo, nós temos a vaquejada, nós temos os aquários, vestuários, testes de cosméticos, até em frutas, tem gente que passa lá um negocinho para dar um brilho. Você vê o quão bizarro é. Ah, mas a gente não consegue saber de tudo. Não, hoje consegue sim. Saiu uma matéria em uma revista, em uma revista Veja, há um tempo atrás, que hoje é impossível você falar que não sabia. Hoje nós temos a internet. Ah, mas dá trabalho. Sim, dá trabalho. Mas se você não fizer por você, eu não vou fazer. A mudança começa por nós mesmos. Então é bacana esse espaço dentro de um canal que trata muito do crudivorismo, que é algo que eu tenho grande admiração e estou caminhando para, principalmente essa questão das frutas, que eu sou apaixonado. É legal que a gente mostre que dentro dessas várias voitentes é tudo uma coisa só, tudo em prol de uma causa de, tanto na melhoria de qualidade de vida, da minha, dos animais, do meu próximo e assim por diante. Eu queria só deixar claro que é tudo interligado, pessoal. Você não tem como separar nada. Alimentação, ética animal. Como eu estava falando para o Matheus aqui, por exemplo, a gente tem estudos em primatologia que primatas, só para comer uma planta mais proteica, eles se tornam mais agressivos comparado quando eles comem mais frutas. A gente sabe dos bonobos, que são os chimpanzés de onde nós saímos há 6 milhões de anos atrás e eles são considerados os primatas hippies, eles são os que mais têm frutos em sua dieta e são os mais pacíficos de todos os primatas. Por isso que eu não falo de veganismo tanto, porque se a gente parte do pressuposto que nós fomos feitos para comer comida crua e nenhum ser humano nasceu com um fogão nas costas, já que todo animal nasce com suas ferramentas em anatomia, biologia, bioquímica e fisiologia, a gente não precisa nem discutir uma raça vegana. Ela é vegana. Nenhum papai hipopótamo ensina o filho a comer vegetais porque faz bem ou porque não mata outros animaizinhos. Já está na biologia, já está na genética, já está nos neurocircuitos que impulsionam o animal a se alimentar de vegetais. Então, abolindo o fogo, obviamente abolir quase que 100% o consumo de produtos de origem animal, já que a gente não sente o gosto. Abolindo o fogo, o consumo de sauna, a gente não sente o gosto desses pedaços de animais mortos, as secreções mamárias, menstruação de galinha não fertilizada, vômitos de abelha. Matheus, fala só um pouquinho sobre o trabalho e o ativismo. Eu parei de comer animais mortos há oito anos e foi um choque para mim. Eu era aquele nítido biólogo padrão. Amo todos os animais e quero todos para mim. Aí eu fui trabalhar dentro de uma ONG, qual me abriu os olhos e foi uma rasteira para mim. E a partir daí eu me engajei mesmo nessa causa. Eu tenho vários canais aí que eu acredito assim, como é que você ganha aquela sua namorada, aquele seu namorado no primeiro encontro? É você fazer uma comida gostosa. Mas se você não sabe o que ela come, o que você vai fazer? Você faz um monte de comida. Então eu ataco por várias frentes. Então eu ganho alguém pelo ativismo, eu ganho alguém pelo resgate dos animais, eu ganho alguém pelo rodeio e assim a gente vai indo. Então a gente tem vários canais aí na internet, tem o Não Seja Indiferente, que é um novo projeto que a gente está tocando, tem o canal Webflix, tem o Pato de Capivara, tem bastante coisa aí que dá para vocês me acharem aí, perguntarem, questionarem, porque eu acho que esse diálogo, esse debate só faz crescer esse movimento. E concordo com você. Para mim não é que você não fala de veganismo, você não fala veganismo na palavra em si, mas tratar do crudivorismo como uma única alimentação, exatamente feita para nós, é falar do veganismo. A correlação é óbvia, é cada vez mais frequente, eu viso torná-la cada vez mais visível para todos, que quanto mais natural você come, mais natural você tem os seus hábitos, mais o veganismo se torna a norma, porque quando você tem contato ali com animal, quando você sai de quatro paredes e vive em contato com o sol, com o ar, com a água, com a nossa alimentação natural não queimada e tocando no animal, a produção de ocitocina, inúmeros outros fatores vão criar empatia. A gente sabe que pessoas que são submetidas a mães com estresse, depressão, etc, têm alterações em hormônios e se tornam mais agressivas e menos empáticas. Então, saúde humana acaba beneficiando a saúde do planeta e dos animais também. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos e-books gratuitos diretamente no nosso site, nosso curso online, nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros em Saquarema, em janeiro e julho, para você aprender mais sobre o crudivorismo, aprender mais sobre saúde, mais sobre nutrição e sim, sobre ética animal. Eu não foco tanto, mas eu acredito piamente e eu tento jogar para frente, tentar ensinar o crudivorismo em prol de não precisar de ser uma raça vegana, ser vegano. Então, eu gostaria de agradecer o Matheus. Segue ele lá, ele tem vários projetos em relação ao ativismo, um canal no YouTube. Agradecer a câmera Luma, a Larissa que está aqui atrás e os dois estão com um novo projeto VegFlix, bem legal. Assiste lá um monte de ativistas juntos em prol da causa, em prol de educar vocês e muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Vou me desafiar aí, daí em breve é ficar só com as frutas. Pode? Com a melancia geladinha. Obrigado aí. Vamos a ser. Opa, boa! E... Só um minutinho. Precisa parar esse... Fala que a gente vai demorar mais de 20 minutos para gravar mais 5 minutos. Agora parou. Hashtag seja natureba, então. E ele tá cara do Ace Ventura, não tá? É, cara, eu adoro esse Ventura, cara. Eu sou um panzer, meu Deus. Você precisa... Você precisa um vídeo fantasiado desse Ventura. Olha, ó. Pá, pá! Ah, é não. Eu vou sair daqui e ensinar aí, ó. Eu vou usar isso daí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto